E esta semana a gente mostra a história inspiradora de Dona Maria Conceição. Ela, que sempre valorizou a união da família, recebeu uma homenagem especial no aniversário. Mesmo em tempos de pandemia, os filhos e netos deram um jeito de não deixar a data passar em branco. Vamos acompanhar na reportagem. Nas fotografias e nesta reportagem não cabem toda a sua alegria. A senhora Conceição é a simpatia em pessoa e mesmo com a idade um pouco avançada, ela continua bem falante, dinâmica e esperta. Ela não se resume, tem dificuldade para traçar uma biografia em meio às tantas memórias, mas se arrisca a contar algumas lembranças. Dez filhos, 22 netos e 24 bisnetos, graças a Deus. Então, o que eu gosto de fazer é de passear, é de ter minha casa limpinha, eu cuido de tudo, eu faço minha comida, eu como muito bem, eu sei como cuidar de mim, graças a Deus. O matrimônio, o cuidado com o esposo, com os filhos, com os netos e todos que se achegavam até ela, foi formando sua personalidade. Ao falar de si, descreve sua família. Ela é família. Porque essa família é maravilhosa. Eles são, me dão gosto. Isso faz tudo para mim. Essa família é a razão do meu viver. A filha Marta relembra o zelo da mãe com a família e os sacrifícios que os pais fizeram para educar os irmãos e fazer a família crescer em tamanho, graça e sabedoria. Mamãe e papai sempre foram o nosso esteio. A gente reconhece o quanto foi difícil para eles largarem tudo lá na terra natal deles, né, de antepassados, todos de lá. E eles nunca tinham ido numa cidade maiorzinha do que 20 mil habitantes. Eles largaram tudo e vieram para acompanhar nós, para a gente poder ter um futuro de estudo e de trabalho. Nesta família nunca faltou alegria e em cada situação, seus membros eram sempre motivados pela Dona Maria a olharem tudo com esperança, tendo consciência que tudo é passageiro. Ela sempre foi uma pessoa alegre, com astral, sempre incentivou todos nós. Então, quando ela percebia que a gente tinha alguma dificuldade, algum problema, ela chegava, conversava. Até hoje ela é assim. Ela fala que a vida é muito curta para a gente ficar sofrendo. Temos que aproveitar os momentos e ter alegria. Então, ela sempre foi muito otimista. Ela sempre enxergou a vida com muita felicidade e passa isso para nós. Quem possui coragem e felicidade em viver a vida tem um grande dom para ensinar. Maria dedicou boa parte de sua vida a transmitir conhecimentos sendo professora e conta que foi muito feliz nesta profissão. Gostava de ensinar nas horas do recreio, contava história, porque tinha aluno de toda a classe, de 7 anos até 20 anos. Então, tinha que saber planejar nesse meio todo, né? Cada um tinha um jeito de agir, né? Eu agia sempre com todos, com alegria. Nunca me tratei aluno, graças a Deus. Nunca precisou da parmatória que usava, graças a Deus, tá? Em toda a sua vida, a dona Maria sempre viveu com muita alegria e otimismo. Entusiasta, é reconhecida por uma pessoa que gosta de fazer festa. Mas, neste tempo de pandemia, ela estava um pouco triste por não poder comemorar seus 95 anos de vida ao lado das pessoas que ama. Foi quando a família teve uma ideia de fazer uma carreata e demonstrar todo o seu carinho em um aniversário em formato drive-thru. Ela estava muito, assim, tristezinha. De vez em quando, ela falava, não, esse ano vai ser sem graça. E a gente falava, não, mas o ano que vem a gente faz uma festa em dobro, né? Porque vai estar passada a pandemia e tal. Mas a gente ficou com aquilo na cabeça, eu e minha irmã. Aí, quando foi na segunda-feira, o aniversário dela foi numa sexta, né? Na segunda-feira que antecedeu, nós resolvemos fazer pra ela esse aniversário drive-thru. Eu e minha irmã e minha sobrinha, que é a filha da minha irmã, sobrinha afilhada, é que coordenamos tudo. Mas, assim, ela nem imaginava o que a gente estava fazendo. Esse aniversário foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava, então foi uma surpresa maravilhosa. Na hora que a gente foi chamada pra lá, não sabia. Cheguei lá na frente da casa do meu filho, estava aquela mesa cheia de coisa, de enfeite. E foi chegando a carreata de carros. Então, o primeiro carro com dois balões de 95, muito chique, graças a Deus. E foi passando, e foi me dando os parabéns. E eu fui agradecendo. Tinha hora que eu não sabia onde estava, o que falava. Mas foi maravilhoso. Foi uma surpresa que eu não esperava. E também que vai ficar pro resto da minha vida guardado no meu coração. A espiritualidade e a fé também são componentes essenciais desta vida quase centenária. A senhora Maria é uma mulher de oração e que fez sua família também crescer na proximidade com o Pai Eterno e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente sempre louva a Deus, pede a Deus, sempre, né? Mas a gente tem mais que agradecer do que pedir, né? A gente foi muito atendida, graças a Deus, toda a vida. Foi atendida por Deus, tudo que eu peço. E o Divino Pai Eterno, o Divino Espírito Santo. Eles me atendem muito bem, graças a Deus. Estou muito bem servida com a minha religião, tá? E ela sempre ensinou a gente a rezar antes de dormir, na hora que acorda. Agradecer pelas refeições. Então, tudo isso ela nos passou como valores, né? E é porque ela tem esses valores, né? Então, assim, nunca deixou de frequentar a igreja, sempre na medida do possível, né? Porque com a estante de gente, com a casa sempre cheia demais de amigos, dos filhos com os netos. Mas sempre tinha oportunidade de ir para a missa. Dona Maria relata ainda que outra grande alegria recente foi a graça de poder receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse tempinho que Deus está me dando, quero aproveitar o resto da vida. Assim que passou essa pandemia, a gente voltará à vida normal. Agora não, porque ontem eu vacinei e agora, daqui a 30 dias, eu tenho que vacinar a segunda dose. Tomar a segunda dose. E mais disso, a gente não vai ficar liberada. A gente vai ter que ter os mesmos cuidados, né?